Olá, eu sou Helene Cristina Machado, sou historiadora de formação e hoje estou coordenadora aqui do Museu Nacional de Imigração e Colonização e nós vamos falar um pouco das casas em Chaiméz. Joinville é uma cidade que tem um grande acervo de casas em Chaiméz. Essas casas normalmente ficavam inseridas num contexto rural, porém no próprio centro da cidade ainda é possível encontrar inúmeras edificações com essa tipologia de construção. A base das casas em Chaiméz normalmente é uma estrutura em madeira, organizada a partir de um sequenciamento numérico de algarismos romanos, o que permite montar e desmontar esta casa quantas vezes o proprietário desejar ou quantas vezes o seu material resistir. O preenchimento das casas em Chaiméz é feito normalmente em tijolos maciços e o externo das casas em Chaiméz fica à vista. A distribuição de cômodos é organizada a partir de um quarto principal, que é normalmente destinado ao casal, que fica na frente da sua casa, para que a propriedade pudesse ser cuidada, observada, uma sala e uma cozinha, o principal espaço de sociabilidade da casa, onde eram decididas as principais atividades cotidianas. E o sótão? No sótão, ele servia tanto para armazenar alimentos, como espaço destinado aos filhos, para que os filhos pudessem dormir. Funcionava como quarto. As casas em Chaiméz também tinham seus ranchos, onde eram guardados os animais, as ferramentas de trabalho. E hoje, essa casa em Chaiméz pode ser visitada aqui no Museu Nacional de Imigração e Colonização. E aí Tchau, tchau.